Eu acho que trabalhar com excelência em saúde significa você estar trabalhando com inovação, porque, no final das contas, você está buscando as melhores soluções do mundo e ajudar a criar soluções para a população brasileira. Eu não fui procurar o Einstein no início da empresa. Aguardei o momento certo, que na minha cabeça era a empresa pegar mais experiência, ter uma estrutura melhor para conseguir atender um cliente com o nível do Einstein. A gente começou trabalhando lá depois de vários anos, com trabalhos pequenos, até chegou o divisor de águas, que foi no começo desse ano, a pandemia. Acho que a pandemia, como eu não vou dizer aqui, acho que ela pegou todo mundo de surpresa, de uma certa maneira, acho que estava todo mundo monitorando, mas a dimensão que ela virou em um mês foi uma coisa extraordinária. E aí o que aconteceu é que muita coisa ficou bastante acelerada. A gente acabou desenvolvendo algumas soluções de inovação, que eu diria assim, bem sofisticadas, onde a Dene Brás é uma delas. Foi um projeto bem grande do ponto de vista de importância ali para o momento. O Einstein, antes mesmo de se falar em pandemia aqui no Brasil, efetivamente da coisa começar aquela loucura, o Einstein já estava se preparando para isso. E aí me chamaram para avaliar uma necessidade que os médicos do SIH apontaram. que era, poxa, vai estourar uma pandemia aqui no Brasil, a gente tem uma quantidade de leitos de UTI, de leitos de isolamento, e se precisar de mais, não dá para fazer uma obra aqui, sair quebrando tudo aqui, numa emergência, e a gente não sabe a quantidade que pode chegar a isso. Como que a gente faz? E o pessoal se lembrou que lá em 2003, quando eu trabalhava no hospital ainda, se cogitou de pensar em alguma coisa de portátil, um sistema de isolamento portátil. Mas naquela época, a tecnologia existente não foi um projeto interessante. Ficou muito grande, ficou muito barulhento, ficou muito desajeitado. Enfim, não deu certo. E aí o pessoal me convidou para uma reunião para a gente ver a possibilidade. E aí o projeto do Atmos, ele foi surgindo com várias ideias que o pessoal do Einstein dando. Bom, o Atmos é um motor dentro de uma caixa, que ele puxa o ar do leito, de maneira muito silenciosa, isso é importante. Você basicamente não percebe que ele está lá. Ele, antes de colocar para fora, o ar é descontaminado a partir de dois princípios. O primeiro é um filtro, EPA, garante proteção, e lâmpada de ultravioleta, UVC. A partir dessas duas, você faz uma limpeza de 99,9% do vírus. Então, assim, não apenas você retira o ar de maneira constante de um ambiente fechado, como você joga esse ar para fora já sem vírus. E isso é bem importante, particularmente em hospital, porque você tem um paciente com Covid no leito, não apenas os profissionais de saúde que entram ali dentro, eles podem se contaminar, mas também aquele ar pode sair do leito, ir para o corredor, e acabar circulando pelo resto do hospital, nos quartos adjacentes, assim por diante. Então, não apenas você fica com um leito contaminado, mas você fica totalmente com todo um andar, enfim, toda uma estrutura contaminada. Então, é por isso que a gente foi muito ágil e colocando esse produto, que ele funciona muito bem, é só plugar na tomada, basicamente. Levei para fazer a apresentação, a gente testou, viu que funcionou bem, né? Nível de ruído muito baixo, atendeu as características aí, especificações iniciais que eles pediram, pediu para fazer uma série de modificações ainda, né? Só que nisso, praticamente, quando a gente volta para começar a melhorar, entra a pandemia, de vez. Já de cara, o governo fechando, aquela loucura. E isso trouxe inúmeros desafios, né? Para a Ennebras, né? Para mim, pessoalmente, para as pessoas envolvidas. Primeiro que nós temos know-how acumulado de anos na execução de prestação de serviços de manutenção, projetos e obras, não fabricação de máquinas, não desenvolvimento de um projeto, de um equipamento, né? E no meio de uma pandemia, imagina que a gente não achava lugar para comprar material, não achava lugar para materiais importados faltando no mercado e preços subindo, porque suspendeu os voos, suspendeu o transporte, está difícil, né? Paralelamente a esse processo, a nossa área de inovação também se envolveu muito fortemente para ajudá-los a ganhar escala, porque, enfim, a empresa que trabalhava por projetos, por encomendas, tinha que trabalhar de forma seriada. E do ponto de vista de organização, de produção, são métodos de gestão e de organização do trabalho bastante distintos, né? E tecnológicos também. Nisso, o Arnaldo me liga. O Arnaldo é o gerente lá da manutenção no Einstein. Poxa, Fábio, o Terra, ele está com uma ideia aí, de repente, de um apoio aí para aumentar a produção das máquinas, porque a nossa previsão aqui é que isso vai ser uma necessidade não só do Einstein, mas de inúmeros hospitais, né? Quer continuar fazendo desse jeito ou quer ir para um mundo totalmente diferente, que você tem condições, tem capacidade de desenvolver, né? Que é uma fabricação mesmo e montar uma linha de produção e levar isso para o mercado. Porque não só o Einstein vai precisar, mas como o Brasil inteiro. É uma necessidade urgente, né? Eu virei para o Terra e falei, puxa, Terra, a gente fica dependendo de material importado, de prazo de entrega de gabinetes e materiais. Eu não sei o que eu faço, porque... Qual que é o ponto crítico, Fábio? Eu falei, gabinete e motor. Itens que são difíceis de fazer rápido. E motor, então, nem se fala, porque não tem no Brasil a tecnologia desse tipo de motor. Ele era, digamos assim, um projeto que precisava de refinamento técnico, que precisava de repensar um pouco a parte das peças e equipamentos para olhar a cadeia de produção, olhar alternativas de fornecimento para poder, de fato, ganhar escala e poder produzir, não 10 equipamentos desses, mas centenas e centenas, que foi, por exemplo, só no nosso caso aqui, são cerca de 300 e poucas unidades instaladas aqui no Einstein. Aí o Terra... Olha, Fábio, a Embraer vai se envolver no projeto. Vai poder dar uma ajuda para a gente aí, para... Eu me liscava, né? Porque eu falei, caramba, mas... Peraí, pessoal, imagino que engenheiros altamente qualificados com inúmeros cursos, com um processo seletivo absurdo que deve ser para entrar na Embraer, que pessoas extremamente competentes numa área que eu acho absurdamente tecnológica, vai vir para ajudar aqui, é verdade? Sim. Vai. Eles vão se envolver no projeto com a gente aí, né? Eu fiquei... Eu cheguei em casa, né? Falei para a minha esposa, eu falei, olha, a Embraer vai ajudar. Ela falou, puxa, Fábio, você tem noção do que é isso? Eu falei assim, eu estou tentando entender, porque ainda é muito... Uma coisa muito maluca para mim ainda, né? Envolver. Tem esse nível de ajuda, né? E aí a Embraer, com rede de contatos e pessoas que são qualificadas do ponto de vista de entender facilmente o que é preciso ser feito em relação a isso, foi nos ajudando aí na busca de uma solução nacional, né? Mas a gente acredita que para você criar uma densidade de conhecimento, uma densidade tecnológica, é necessário que você crie relações duradouras, onde tem confiança, onde você aprende a trabalhar com gente diferente. Dado o contexto e dado a capacidade das organizações se movimentarem, né? Com agilidade extraordinária, e aí eu vou dizer, desde as startups até gigantes como a Embraer, quando o problema é grande o suficiente, a gente percebe que coisas pequenas a gente deixa de lado e é muito objetivo. Então, do nosso lado, a gente está bem contente com a parceria com a Embraer, pela objetividade, né? Acho que o engenheiro já tem essa cabeça mais objetiva, né? Tradicionalmente, mas eu acho que nesse caso foi particularmente muito assertiva, né? e muito focada e nós somos bastante gratos à colaboração com a Embraer. Legenda por Sônia Ruberti